Olá, nós estamos na faculdade à procura de cobras, serpeitos, aranhas, caranguejeiras. A gente vai progar embaixo desses socos, tá vendo? Aqui sempre costuma ter lagartos de vidro, cobras, esses... Nossa, o que é isso? É um crofocard. É um troxonox de babies. É um lagarto. Esse cara aí tem uma mordida potente. Quando esse cara morde, só solta quando dá um trovão, quando topa a cavainha. Vemos aqui os resquícios de peça. Porque na real, isso não é uma cobra. É um lagarto. Pode olhar também pelo tipo de cabeça. E de cabeça ele entende. Olha a plateia assistindo, gente. Dá um olho pra Record, programa do Richard. Vamos agora aqui, vamos soltar essa criança. Vamos ver, vou só que ela tá vindo. Faltam um pouquinho no chão aí. Olha só a velocidade desse animal. Como todo lagarto, ele tá fingindo de morto. Solta, João. Solta, pega de novo. Como todo lagarto, ele tá fingindo de morto. É a parte da defesa dele. Agora vamos botar ele pra dar um rolé. Vai, 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 vai. Olha aí, olha aí, galera. Olha aí, galera. Muito obrigado.